Mãe! Oi, querida! Quase que eu perco o embarque de vocês. É mesmo? Tá tudo bem? Tá. Estamos indo pra São Paulo, direi barcão de um parido às 11 horas da noite. E o Jorge? Ele não pôde vir. Mais um pouquinho eu perdi vocês também. É, mas tá tudo bem com vocês? Tá, tá tudo ótimo. Claro. Atenção, querida! Tá bom. Eu vou pedir contínuação. Doutor Guerra. Doutor Juarez? Eu posso saber pra onde é que você vai, doutor Guerra? Nós estamos indo para São Paulo e depois nós vamos para Paris. Por quê? O senhor tem autorização do juiz? Claro que tem. Tá tudo bem? Claro que está. Nós somos todas providências. É, tá tudo certo. Tenha uma boa viagem, doutor Guerra. Até breve. Está tudo em ordem, minha filha. Dê um abraço do Jorge. Tá bem. Eu ajudei ele quando a gente chegar, tá bom? Ora, não esquece, olha a porta, fecha a prão. Olha o gato, deixa o gato aberto. Cuidado, hein? É de chão, com licença. Vamos, vamos, vamos. Quem foi que avisou pro senhor que meu pai ia viajar? Não se preocupe, não. A documentação do seu pai está toda correta. Com licença. Doutor Juarez? Doutor Juarez? O senhor está atirando pro lado errado. Meu pai não é culpado de nada. Eu só estou cumprindo com a minha obrigação. Com licença. Seus participantes da reunião já estão aí, doutor Jorge. Eu posso mandar entrar? Deve. Oi, Lúcia. Tudo bem? E seus pais? Embarcaram. Você acredita que alguém avisou o delegado e na última hora ele apareceu lá? E daí? Não daí nada, né? Meu pai estava com autorização do juiz, deu tudo certo. Não consigo imaginar quem teria denunciado a viagem do meu pai. Quando você vai? Jorge. Senhores. Bom, vamos dar início à reunião. Ué, você não está na reunião da diretoria? Que reunião? Ninguém me falou nada? Mas está havendo uma reunião na diretoria. Obrigado, Cunha. Vou ensinar para esse pessoal lá em cima como me tratar. Não pode, doutor Lucas. O quê? O senhor me desculpa, mas é que eu recebi ordens do doutor Jorge e doutor William. Só devem participar da reunião os que estão nesta lista. Dá licença. Não pode. Dá licença! Nós temos que fazer uma análise mais profunda no orçamento para tentar recuperar o déficit do mês anterior. Com licença. O déficit do mês anterior só tem uma causa. O aumento salarial incompatível com as possibilidades da empresa. Por favor, você está interrompendo o doutor Jorge. Eu tenho comentários a fazer sobre a política salarial. O senhor não foi convocado para essa reunião. O que é um outro erro. Aliás, mais do que um erro. É uma discriminação. Eu decido quem deve ser ou não convocado para essa reunião. Ô Jorge, pelo que foi acertado, você está aqui para preparar a minha nomeação para a presidência num futuro próximo. Como é que eu posso me preparar, Jorge? Se eu não posso participar das reuniões. Você está me excluindo com alguma finalidade? Lucas, você está trazendo problemas pessoais para o trabalho. Não são problemas pessoais. São questões que dizem respeito ao futuro da empresa. Eu sei o momento certo que eu devo convocá-lo ou não. De agora em diante, eu vou participar de todas as reuniões. Convocado ou não. Você está subvertendo a hierarquia. Eu estou defendendo os meus direitos. A gente está numa reunião importante, por favor. Bom, por mim vocês podem continuar. Agora, a minha opinião é de que o aumento salarial do mês passado foi uma atitude demagógica para conquistar politicamente os empregados. O que acarretou vários problemas para a imprensa. Eu não admito críticas. Senhores, me desculpem, mas a reunião está encerrada. Eu não quero que você comente nada disso com a minha avó. Claro que não, doutor Jorge. E daqui para frente eu não resolvo mais nada em reuniões. Só impedir com o mitê. Você está querendo acabar com a Ludens? Pelo contrário. Ô, Lucas. Você vai acabar se dando muito mal agindo assim. Isso é o que nós vamos ver.